Do custeio da uva no sul, ao manejo do gado verde no norte. Soluções do Cicobi para o agronegócio. Só quem nasceu no agro, entende do seu negócio. Cicobi, faça parte. A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Começando mais um episódio do Podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson. E hoje nós vamos trazer um assunto que foi discutido no dia de campo, foi a sua estação do dia de campo. Que é um assunto muito interessante, que é a distribuição dos nutrientes em profundidade. Aí o produtor pode parar e olhar, mas por que isso pode ser importante? Para mim ou não? Ano de crise? Ano de crise é ano de avaliar, verificar como que está a distribuição dos nutrientes em profundidade. Nós não estamos falando que esse ano está um ano de crise. De jeito nenhum. Esse ano o preço de adubo está bom, está tudo. Na verdade, o que nós colocamos aí, o que nós falamos lá no dia de campo nesse assunto? Que o importante é fazer análise de solo primordialmente todo ano. Normalmente, o produtor faz análise de 0 a 20, de 20 a 40 e quase nunca além de 40 centímetros de profundidade. No entanto, quando nós temos anos de crise, o que nós chamamos de anos de crise? Anos de crise é quando você tem preço de café baixo ou custo de fertilizante alto. Às vezes, as duas situações acontecem ao mesmo tempo. Você vai ter preço de adubo alto e preço de café baixo. E quando essas duas situações acontecem ao mesmo tempo, aí é o que a gente brinca que aí é o pior dos mundos. E quando acontece essa situação de crise, é o momento onde passa a ser importante a gente analisar os nutrientes em profundidade. No mínimo, né, Alisson, o produtor tendo a consciência de que é... Ah, eu não vou fazer todo ano, tá? Então, a cada dois anos, fazer o 20 a 40 pelo menos... Não, estou falando 20 a 40, pelo menos de dois em dois anos. Não quer fazer todo ano? Pelo menos de dois em dois anos. De dois em dois anos, ano sim, ano não, né? Agora, quando que eu vou fazer uma amostragem em profundidade? Em um ano de crise. Mas a ideia hoje é mostrar para o produtor o quê? Ah, então eu vou fazer num ano de problema, mas pra quê? Então, a ideia hoje é isso. É mostrar esse porquê, mostrar os números, mostrar quanto que os nutrientes descem. O que foi o objetivo, né? O objetivo desse nosso trabalho, né, lá que nós mostramos na estação, no dia de campo, foi verificar a profundidade do sistema reticular, verificar a profundidade que os nutrientes caminham no solo e se existe possibilidade de aproveitamento desses nutrientes em profundidade. Esses são os nossos três objetivos no trabalho desenvolvido. No dia de campo, né, Alisson, teve a trincheira, estava lá bonito, o pessoal que teve aqui pôde ir. No primeiro dia choveu, teve gente que ficou para o segundo, que queria ir no campo, queria ver. Queria ir no campo, queria ver a trincheira, importantíssimo, né? E todo mundo que teve no campo, observou que o sistema reticular muito bem desenvolvido, até dois metros de profundidade. E, importante, né, Xande, colocando aí já a metodologia para o pessoal que está em casa, não sabe, né? Quem não foi no dia de campo, quem foi, viu, né, toda a metodologia. Nós pegamos quatro lavouras em Boa Esperança, seis lavouras em Varginha e dez lavouras na região de Franca. Quando a gente fala em Boa Esperança, Varginha e Franca, nós estamos falando da região. Região de Varginha, região de Boa Esperança e região de Franca. Em Boa Esperança nós pegamos Boa Esperança, Campos Gerais. Em Varginha, pegou Varginha, Carmo da Cachoeira, aqui em Monsenhor Paulo, próximo, Franca, foi Franca, Ibiraci, Claraval. Pegou em diversas localidades, sempre pegando em Varginha e Boa Esperança, solos argilosos, com teor de argila alto. Em Franca, solos de textura média a arenosos. Todos os solos que nós amostramos eram solos que demonstravam níveis mais altos de nutrientes nos anos anteriores. Porque como que vai aprofundar o que não tem? Então eram solos que tinham níveis mais altos de nutrientes. E todos solos com mais de 40 anos de cafeicultura. Não quer dizer que eram lavouras de 40 anos. Solos que já tinham sido lavouras, uma renovação, duas renovações, mas solos bem utilizados já na cafeicultura. Ou seja, solos que vinham sendo trabalhados com fertilizantes, centro correção, né? Isso pessoal é importante para eles entenderem que vai descer, mas vem descendo ao longo de muito tempo. E tudo latossólico ou desólico. Ou seja, não estamos falando de nenhuma exceção. Então, são solos que, quando a gente fala de latossólico ou desólico, a gente está falando aí mais de 75% das lavouras canfieiras do Brasil. Ah, Alisson, e em cima disso, o que que viu de número? O que que você pode passar para o pessoal de número? Nós observamos, em boa esperança, nós observamos aí na média que todos os nutrientes demonstraram a boa capacidade de aprofundamento. Quando nós pegamos casos, pegando casos extremos aí, nós observamos que o fósforo, que é dito que é um nutriente que tem dificuldade de aprofundamento, nós conseguimos observar que o fósforo, ele desceu aí de 0 a 20 com 15, 15.8 miligramas por decimitro cúbico, ele foi até 1,60 de profundidade com 10,4, ou seja, o fósforo foi até 1,60 de profundidade. Um potássio, começando aí de 0 a 20 com 167, né, 170 miligramas por decimitro cúbico, a 2 metros de profundidade, 110 miligramas por decimitro cúbico, ou seja, potássio muito bem distribuído ao longo do perfil. O cálcio, você vê que tem mais cálcio em profundidade do que em superfície. O magnésio acompanhando o mesmo raciocínio. O boro, o boro aprofunda com grande facilidade, você vê lá 1,4 de boro a 1,80 de profundidade, né, isso pra gente não é novidade nenhuma, você vê um enxofre mais alto em profundidade do que em superfície. Então, isso é o que nós observamos aí nos dados de Boa Esperança. A hora que você vai para os dados de Varginha, em média, a mesma situação, todos os nutrientes demonstrando uma boa capacidade de aprofundamento, os nutrientes aprofundando com grande facilidade aí, seja o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, o boro, o enxofre, todos eles aprofundando com grande facilidade. Nos casos extremos aí, nós observamos, pegamos aí em Varginha, um exemplo aonde escorreu uma palha de café, um lugar onde escorreu o caldo da lavagem de uma palha de café, chegando a um potássio absurdo aí de 1.029 miligramas por decímetro cúbico de 0 a 20 centímetros de profundidade. Quando nós chegamos a 2 metros de profundidade, nós tínhamos 310 miligramas por decímetro cúbico de potássio. Ou seja, pessoal, isso daí já chama atenção que o potássio é um nutriente que necessita de parcelamento. Potássio não é um nutriente que pode pegar e aplicar de uma vez, de duas vezes. Ah, mas e se for uma fonte orgânica? Palha não é uma fonte orgânica? A grande maioria desse potássio aqui, ele é proveniente do caldo da palha que escorreu. Então, não é uma fonte orgânica? É uma fonte super orgânica. E olha aqui, distribuiu ao longo do perfil em um ano de utilização. O cálcio e o magnésio seguem a mesma situação. Quando nós pegamos os resultados de franca, os resultados médios de franca, todos os nutrientes também com capacidade de aprofundamento. Na hora que nós pegamos casos específicos aqui, casos extremos, você viu o fósforo aí com 132 miligramas por decímetro cúbico de 0 a 20, chegando até 2 metros e 80, que franca nós fomos até 3 metros, porque como é um solo textura média arenoso, nós fomos a profundidades muito maiores. E nós chegamos aí a 12,5 miligramas por decímetro cúbico, é 2 metros e 80 de profundidade, pessoal. O que que colocou esse 2 metros e 80 de profundidade? Não foi dreno nenhum, não foi nada, foi o fósforo teceu no perfil do solo. Potássio, 309 miligramas por decímetro cúbico de 0 a 20. A hora que você vai lá no fundo, está 3 metros, 117, 120 miligramas por decímetro cúbico. Gente, 120 miligramas é potássio bom para 0 a 20, porque está 3 metros. O cálcio descendo em profundidade, magnésio, todos os nutrientes descendo em profundidade. O que que é a conclusão disso? O que nós observamos lá em campo? Que o sistema radicular do cafieiro, ele desenvolve bem a 2 metros de profundidade, em franca a 3 metros de profundidade. O sistema radicular vai profundo, não tenham dúvida disso, fiquem tranquilos com isso. A distribuição dos nutrientes acontece em profundidade, como nós mostramos pelas análises de solo. Aqui está tudo isso demonstrado para vocês, por meio de análises. E logicamente, que se tem nutriente em profundidade e tem sistema radicular em profundidade, tem aproveitamento desse nutriente em profundidade. Não tem um porquê dele não ser aproveitado. Não existe um manual de recomendação em cima dos nutrientes. Não. Esse é uma coisa, mas que o café aproveita e vai ter uma absorção dele, ok sim. Aonde que nós queremos chegar com isso, Xande? Onde que é o final das contas? O final das contas é o seguinte, no momento de crise, o produtor está lá com 150 miligramas por decímetro cúbico de potássio, de 0 a 20 centímetros de profundidade. Como que está no 20 a 40? Ele já tirou a análise de solo lá no 20 a 40 dele, ele está com 140 miligramas por decímetro cúbico. Posso economizar? Tira uma análise de solo para mim de 40 a 60. Ele tira lá de 40 a 60 centímetros de profundidade e ele observa que ele tem lá 120 miligramas por decímetro cúbico. Ele pode economizar? Pode. Aí ele pode economizar. Por quê? A gente observa que no perfil do solo, ele tem potássio distribuído. Você vai lá, 150, 140, 120, se não me engano, você vai dar 410 miligramas por decímetro cúbico. 1 centimol de potássio é 940 quilos, então você vai dar 985 quilos de potássio. Isso daí é potássio, pessoal, para produzir 170 sacos de café por hectare, aproximadamente. Lógico, estou fazendo essas contas aqui rapidinho de cabeça, às vezes posso ter até errado agora, como eu estou fazendo isso aqui, conta de padeiro rapidinho. Então, é uma situação onde o produtor pode economizar, com certeza. Quando não pode? Que hora que ele não pode economizar? 0 a 20, 150, 1 mês 150 da outra vez. 20 a 40, ele já está com 60. Ele não precisa nem tirar o 40 a 60, mas tira o 40 a 60, ele está com 30. Já é, já não tem jeito mais. Não tem jeito mais. Ele só tem potássio em superfície, então ele tem que fazer adição de educação potássica, porque a pior economia é economizar quando não pode. Economizar quando não pode, você reduz a produtividade, reduzindo a produtividade, você aumenta o custo de produção, e aí o problema dá certo. Não, a pior coisa que o produtor pode fazer é deixar de produzir. Economizar em algo que vai atrapalhar a produção dele, a produtividade. Não tem dúvida. Pô, Alisson, vamos levar essa brincadeira para o outro lado. Quantas vezes a gente vê o pessoal brigando com uma cercóspora? Sim. E vai e vai e não controla e não consegue controlar? Muitas vezes nessas análises de solo aqui, você vai ter a resposta. Ele está com potássio no 0 a 20 de 180. Só que aí, se ele não ficar dubando muito, vai chochar, né? Tem a história. Aí ele continua, só que aquele 0 a 20 já está desse jeito, vamos supor, de 20 a 40, de repente ele está com 170, 160, mas... Vamos falar um perfil curto, Xande. Vamos falar um perfil curto, um metro. Ele tem 300 miligramas por decímetro cubo que um metro de profundidade, até um metro de profundidade. E isso você está pegando leve aí. Leve, 300, 400 miligramas por decímetro cubo que até um metro de profundidade. E jogando. O importante é o produtor saber, importantíssimo, que o sistema radicular tem preferência por potássio. Ele vai absorver potássio primeiro. Depois, ele vem, em segundo lugar, ele vai no magnésio. E por último no cálcio. Por isso que a relação é 9 para 3 para 1. Teve um amigo lá no DietCamp que ele fez uma colocação que eu achei interessantíssimo. O sistema radicular é como uma criança. Tem lá para criança. É chocolate, carne e arroz com feijão. Vai lá, criança. De cara ela vai no chocolate. Segunda opção, ela vai na carne. A última opção é o arroz com feijão. É isso daí. E não tem o sistema radicular o mesmo. A preferência de absorção é o potássio. Em segundo lugar, ele vai no magnésio. E por último, é o cálcio. Por isso que eu preciso de 5,9 quilos de potássio para produzir uma saca de café. 3 quilos de cálcio e 1,9 de magnésio. E a relação é 9 vezes cálcio em relação ao potássio. E eu preciso da metade de potássio para produzir. Eu preciso da metade de cálcio para produzir uma saca de café em relação ao potássio. E eu tenho que pôr 9 vezes mais. Porque se não tiver 9 vezes mais, não entra cálcio na raiz. Entra potássio. É por isso que a gente joga essas quantidades de calcário, ou de gesso, ou de um óxido de magnésio e tudo, e joga muito menos de um potássio. De um potássio. Uma fonte de potássio. De um potássio. Então, o produtor fica atento nisso. Então, quando a gente vai olhar, vai olhar o perfil do solo, tudo isso entra, né, Ades? Viu que desceu. Mas aqui, nesse trabalho, eu acho muito interessante pelo seguinte, né, Ades? Ah, o potássio, o cálcio não desce. Porque o potássio a gente sabe que desce, o bora a gente sabe que desce. Isso daí eu acho que é difícil alguém que não concorda. Ah, mas e o fósforo? Não, desceu. Mais lento, mas vai. Mais vai. Mais vai. E o cálcio? Ah, não. O cálcio do calcário, o cálcio e o magnésio dele não desce. 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 Demora mais. Mas cálcio e magnésio de calcário depois de dissociado é igual cálcio e magnésio de nitrato e cálcio, nitrato e magnésio, sulfato e magnésio. Ele vai levar mais tempo, mas ele vai descer. Após dissociado, é tudo igual. Seja da fonte que for. Você tem fontes mais rápidas e fontes mais lentas, mas depois de dissociado, é tudo igual. Bom, Alisson, então eu acho que agora já deu para o produtor entender, entender a importância. A gente parece chato, mas a importância de uma análise de solo bem feita, tudo começa com uma análise de solo bem feita. Toda a programação do ano. Seja 0 a 20, seja de 20 a 40, seja se você quiser aprofundar, tudo começa com uma análise de solo bem feita. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para passar. Espero que vocês tenham gostado e a semana que vem tem mais. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Conheça a plataforma ProCafé, a plataforma de conhecimento especializada em café e cultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação ProCafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri